bolamos um jeito aqui de mandar água para cá, do poço colocamos uma bomba naoja no poço com gerador temos uma bomba gasolina que poderia mandar água direto mas como eu tenho que usar a eletricidade aqui futuramente eu vou deixar para a naoja já está instalada por enquanto ela está instalada meio de qualquer jeito aqui só para a gente regar hoje a gente tem que regar 36 árvores e esse ano vai dar uma carga muito boa de pêssego só que já tem uns bichinhos comendo aqui esses que saíram primeiro eu tenho que comprar saquinho para ensacar eles esses pequenininhos que estão nascendo olha a quantia de pêssego que tem aqui já está na hora de ensacar já essa árvore aqui lotou aquela lá também e essa aqui também todos os galhos estão lotados tem bastante florzinhas saindo ainda mas o pêssego já está cheio